Olá, bom dia! Hoje eu quero poder finalizar essa história de uma maneira muito preciosa, ainda falando sobre um coração ensinável. Sabe, Ruth, ela tem me trazido à memória algo muito importante. Quando uma pessoa passa por situações tão difíceis de luto e de, sabe, profundas tristezas, muitas vezes o nosso coração ele é exposto, ele é descoberto e nesse momento é onde nós conseguimos enxergar onde está o nosso coração, como está o nosso coração. E nesse momento você percebe que Ruth, ela estava com o coração, sabe, uma bagagem totalmente vazia, o coraçãozinho dela estava ali totalmente disposto ao novo. Ela estava se lançando, sabe, a tudo que era novo, tudo que ela não conhecia, que ela tinha ouvido falar através da sogra dela e através do coração dela, que estava totalmente aberto, disponível, maleável, ela começou a obter o favor de Deus. Leia comigo, Ruth, no capítulo 2, no versículo 10, que diz assim, ela inclinou-se e prostrada com o rosto em terra, exclamou, porque achei favor a seus olhos ao ponto de o senhor se importar comigo, uma estrangeira. E o onze? E Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal para viver com o povo que você nem conhecia bem. O senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Nesse momento em que nós estamos com esse coraçãozinho assim, sabe? Tão triste, sofrido, tão apertado, a gente precisa colocar a nossa mente que não para de pensar, né? Buscar aquele que só ele resolve, só ele pode ser o nosso resgatador, só ele pode ser aquele que traz o refúgio. A gente tem que colocar e inclinar o nosso coração na pessoa certa, que é Jesus. E ela aqui, ela se sentiu assim, sabe? Tão agraciada, favorecida que ela estava dizendo, eu não sei porquê, né? Eu nem mereço, eu nem sou daqui, eu sou uma estrangeira. Mas, entenda, quando você coloca o seu coração, sabe? Inclinado para conhecer a Deus, para se movimentar a favor de pessoas que estão sofrendo, sabe? Menos favorecidas e você se movimenta, mesmo com o coraçãozinho abalado, triste, mas você se movimenta a fazer, sabe? Melhor, a plantar boas sementes. O céu, ele começa a se movimentar. E o mais incrível de tudo isso, a própria pessoa que estava abençoando ela, estava ali declarando palavras de bênçãos a ela, foi a mesma pessoa que a resgatou. Ela nem sabia, ela não tinha ideia de onde ela estava, mas Deus, ele promoveu, sabe? Banquetes, promoveu uma mala nova e foi colocando, sabe? Um pouco a cada dia, de tanto aprendizado. E aí, havia o quê? Uma mala com tantas surpresas que foram sendo colocadas ali. E o que eu quero dizer para você hoje, tenha um coração ensinável, tenha um coração maleável. Queira sempre aprender, procure ser sempre uma pessoa uma pessoa dedicada, uma pessoa que ama, sabe? Ajudar. Que por mais que você não esteja fazendo algo tão bom, pare, pense e diga, não, peraí, eu posso melhorar. Eu posso melhorar, eu posso, sabe? Me esforçar. E creia, aquele que está lá no céu, ele está vendo tudo, ele está vendo o seu coração. Ele está buscando pessoas disponíveis, pessoas que estejam ali com o coração dedicado, inclinado, inclinado a aprender. Deus quer fazer com você e através da sua vida. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau!